E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá! Pessoal, segue a gente no canal, pessoal, dá uma força aí, mais de mil vídeos de questão, aula, todos os assuntos, né, com a aula já pronta, então, dá essa forcinha que a gente tá buscando divulgar cada vez mais esse trabalho, trabalho totalmente aberto ao público. Na reação, segunda equação, HClO mais O, dando HClO2, qual o doador de par eletrônico? Vê, pessoal, quando eu tenho aqui HClO mais quem? Oxigênio atômico, reativo demais, né, vai produzir quem, pessoal? HClO2. Vamos ver quem é quem aí nessa história, né? Quem é que tá doando o hidrogênio? HClO com O virou HClO2. Então, ele partiu aqui com o oxigênio sendo aderido a ele. Então, quem é o doador de par eletrônico? Simples, né? A gente tem aqui o hidrogênio 1, aqui menos 2, e aqui ele tá quanto? Mais 1. Quando a gente vem pra cá, ó, menos 4, 1, mais 3. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que nessa transformação, o cloro perdeu o quê? Dois elétrons, ou conhecido par eletrônico. Então, quem é o doador do par eletrônico? O ácido hipocloroso, o HClO, onde o cloro está. Qual o receptor do par eletrônico? Logicamente, o O, né? O O atômico, tá? O oxigênio. Então, quem é o receptor? É o oxigênio da reação. Qual é o ácido de Lewis? O que é um ácido de Lewis? É uma espécie capaz de receber o par eletrônico, o oxigênio. Quem é a base de Lewis? A base de Lewis é a espécie capaz de doar o par HClO. Bom, letra E. Qual o reagente eletrônico? Pessoal, o ácido de Lewis, ele pode o quê? Receber, não é? Receber par eletrônico. Então, se ele pode receber, ele é eletrófilo. Ele está afim de elétron. E a base pode doar. Se a base pode doar, ela é nucleófila. Então, quem é eletrófilo é quem se comporta com a capacidade de receber o par eletrônico, o oxigênio. Logo, o nucleófilo é a base, que é o HClO. Bem interessante isso, né? Quando você analisa quem doa o par, é o HClO. HClO, que aí a gente conhece como o ácido hipocloroso. Nessa reação, segundo o conceito de Lewis, ele não está se comportando como ácido, mas sim como uma base. Uma base capaz de doar o par de elétrons. Então, questão muito, muito, muito interessante. Muito, muito. Essa questão merece um post-it. Ó, tranquila. Pra gente ver que os conceitos de Bronstilauro e de Lewis são conceitos que dependem da outra estrutura. Não é ácido, é sempre ácido pra rênios. Mas pra Bronstilauro e não. Concorda? Depende da reação que você tem. Por isso que o nome é conceito de ácidos e bases, mas conceitos modernos. Legal? Boa demais, não é não? Beijão, pessoal.